O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, estamos aqui no Distrito dos Barnabés. Estou aqui diante do irmão Jairo e Jairo que é um representante nato do Distrito dos Barnabés, uma liderança do PSC. Estamos aqui em frente à rua Quirino, né? Quirino Pires. E o Jairo quer fazer um agradecimento diretamente ao responsável pela pavimentação dessa rua. Mais uma vez, Guto, boa tarde novamente. Obrigado pela oportunidade de estar agradecendo o nosso deputado. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, Guto, por estarmos aqui hoje. Agradecer também ao nosso deputado federal Gilberto Nascimento, que nos recebeu e nos recebe sempre muito bem, com muita atenção, na Assembleia ou no Diretório Estadual. E falando sempre para ele a respeito das necessidades do nosso bairro, do nosso município, ele prontamente nos enviou uma emenda e, graças a Deus, hoje está aqui. Muita gente criticava, falando que era mentira, que não ia acontecer, muitos postos por aí, né, Guto? Mas o nosso deputado, o prefeito atual também, teve um trabalho digno, um trabalho de respeito com os recursos que foram enviados. A responsabilidade com a verba, né? A responsabilidade com o recurso, isso. Também dar parabéns ao Júnior de Obras, né? O menino de ouro lá do Aires, o captação, né? A gestão, isso mesmo. Então, dar os parabéns para ele, né? Também os parabéns aos prefeitos Aires, por estar concretizando esse sonho. E, principalmente, Guto, parabéns aos moradores aqui da Quirino Pires, que tinham uma estrada horrível, né? Quando chovia aqui, pelo amor de Deus. Isso, e agora, graças a Deus, vai estar concretizando essa obra e muito em breve vai estar pavimentada aí. E vai valorizar os seus imóveis, vai deixar o lugar mais bonito, mais atrativo. Quero agradecer, mais uma vez, de coração, o nosso deputado Gilberto Nascimento, nosso deputado federal, que é parceiro do Barnabés, parceiro da cidade, como já disse antes. Tá certo. Valeu, Jair. Obrigado pelas informações.